No próximo capítulo de Elas por Elas, Fagundi simplesmente irá delatar Sérgio e Helena para a polícia, fazendo com que os bandidos se compliquem ainda mais. Além disso, Sérgio ao ver que tudo acabou de vez, irá fugir com a sua filha. Porém, eis que Helena tomará uma decisão bastante inesperada, deixando Sérgio apavorado com a sua filha. E para finalizar, Lara e Mário encontram provas de que Roberto esteve com Átila na noite da morte, fazendo com que o bandido também se complique bastante. Tudo deve acontecer a partir de Sérgio e Helena, já que o pai da Megera terá alta do hospital. Ela comenta. Finalmente o senhor está bem. Está na hora da gente ir embora desse lugar. O empresário responde. Depois do susto que tomei, achei que não aguentaria mais uma vez. Bom, está claro pra mim que não devemos ficar aqui. Não falo isso só por causa do meu estresse. Mas também porque a polícia está na nossa cola. Você vai embora comigo, né? A Megera então comenta. Mas é claro que sim. Não tenho mais condições de ficar nesse lugar. As coisas pioraram depois que soube que sou irmã da mal vestida. Quero ir com o senhor o mais longe que puder. Sérgio então fala. Está certo. Vamos arrumar as nossas coisas e sair o mais rápido possível. Ficando claro que os bandidos vão mesmo fugir. Enquanto isso acontece, Fagundes estará na delegacia. Onde acabou sendo encontrado pela polícia. Deixando o bandido apavorado ao ver que poderá se dar mal. O delegado comenta. Bom, finalmente pegamos o senhor. A sua situação é bastante complicada. Além do incêndio do abrigo, existem outros crimes no passado que o senhor cometeu. Fagundes responde. Eu não sei do que o senhor está falando. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Rico se irrita e fala. Você acha que estou de brincadeira? Todos nós já sabemos que foi você. Temos fotos de você pulando o muro do abrigo. Temos também o seu canivete, que havia a sua inicial. Não tente complicar ainda mais as coisas. Fagundes ao ver que não terá escolha, vai dizer. Tá bom, já que eu estou preso. O que o senhor quer de mim? O delegado então fala. Quero saber quem foi o mandante do incêndio. Além disso, recebemos a denúncia que você participou do sequestro do Jonas e da Marlene. Quero que me confirme tudo isso. Fagundes se irrita e fala. E por que eu faria isso? Sendo que iria me complicar ainda mais. Rico então responde. Não sei, de repente, com uma delação, você poderá ser premiado. Tudo vai acontecer da forma que você achar melhor. O meu trabalho é pegar o mandante desses crimes. Mas aí é com você meu amigo. Fagundes ao ver que não tem saída, vai dizer. Acho que não perco mais nada com isso. Eles nunca ligaram pra mim mesmo. Enfim, fui eu quem colocou fogo no abrigo. Isso tudo a mando da Helena Aranha. Ela me pagou uma alta quantia. Queria fazer mal ao abrigo por causa daquela garota, a Isis. Além disso, também participei do sequestro do Jonas e da Marlene. A Helena inclusive queria que eu despachasse a tia Marlene. Fazendo com que o delegado escute atento ao que o bandido fala. Ele então comenta. Você tem mais alguma coisa pra dizer? Essa é a melhor hora. Fagundes então, decidirá entregar Sérgio. Onde confirma a morte de Miriam na frente do delegado. Afirmando também que já trabalha para o empresário há anos. E que os dois têm uma série de delitos cometidos juntos. Rico finaliza dizendo. Obrigado. Você ajudou bastante. Fagundes então questiona. Pra onde vou agora? Serei transferido pra algum lugar? Rico responde. Não, você vai ficar aqui. Provavelmente tudo o que você disse. Vai ser negado pelo outro lado. Pretendo fazer uma cariação com vocês dois. Colocando vocês frente a frente pra discutir tudo o que foi acusado. Deixando Fagundes tenso com o momento. Já que ele terá que encarar Sérgio. Na cena seguinte, o delegado vai atrás do empresário. Onde dará um grande susto no pai de Helena. Ao chegar, Sérgio comenta. Olá delegado, posso te ajudar? Rico responde. Não vou demorar muito. Estou aqui pra avisar que o senhor está sendo convocado para uma cariação. O pai de Helena se assusta e responde. Mas como assim? O que aconteceu? O delegado revela. Nós pegamos o seu comparsa. Juvenal Fagundes o nome. Ele decidiu confessar todos os seus crimes e acusou o senhor e a sua filha de serem mandantes. Sérgio se faz de inocente e responde. Mas isso é um grande absurdo. Eu confirmo que conheço Fagundes. Mas jamais o contratei pra cometer crimes. O senhor não pode acreditar no que esse homem está dizendo. O delegado finaliza e diz. Não importa. Quero que saiba que o senhor está convocado pra ir até a delegacia. Lá a gente discute direito o que irá acontecer. Se o senhor é mesmo inocente como diz ser, basta provar isso pra gente. Com licença. Saindo de cena e deixando o pai de Helena ainda mais apavorado. Em seguida, a bandida vai se aproximar de seu pai. Onde ela diz. Era só o que me faltava mesmo. Agora tem mais essa? Estava na cara que o Fagundes iria entregar a gente se fosse pego. Aquele canalha é um ingrato que só pensa em dinheiro. Espero que ele pague por tudo o que fez. Mas como o senhor está se sentindo? Deve ter tomado outro susto. Ainda mais depois de ter infartado há pouco tempo. Sérgio responde. Está tudo bem. Fiquei nervoso. Mas nada do que eu já não estava esperando. Bom, isso confirma que precisamos ir embora imediatamente. Não existe mais possibilidade alguma de ficarmos aqui. O barco que pedi ao meu amigo sairá em breve. Precisamos ir agora mesmo. Helena responde. O senhor está certo. Não tem mais motivos pra gente ficar aqui. É muito triste ter que deixar tudo para trás. Mas infelizmente é a única alternativa que nos resta. Garantindo que Helena saia com seu pai para fugir do país. Na cena seguinte, Sérgio comenta. Como você está se sentindo? Sei que não está sendo nada fácil pra você. Helena responde. Não está mesmo. Sinto a falta principalmente do Giovanni. Não queria me despedir do meu filho. Embora ele nem goste mais de mim. Não me chama nem mais de mãe. Entendo a situação e preciso fazer essa escolha por nós. Já que o senhor foi o único que sempre me deu apoio de verdade. Sérgio se emociona e diz. Me desculpa por ter estragado a sua vida. Tínhamos tudo pra sermos felizes. Mas eu acabei com a minha e a sua vida Helena. Espero que você ainda possa me perdoar. A Megera responde. Está tudo bem. Independente da dor. Entendo que o senhor sempre fez tudo pelo meu bem. Enfim, depois de tudo o que aconteceu, a gente ainda permanece juntos. Nesse instante, Helena vai pedir um momento sozinha ao seu pai. Fazendo com que Sérgio acredite que Helena irá se despedir de tudo. Mas eis que algo surpreendente irá acontecer. Já que Helena simplesmente irá desistir de ir embora do país. Fugindo da vista de seu pai. Deixando Sérgio desesperado. E ficando claro que a bandida ainda pretende fazer mais uma de suas maldades na novela. Enquanto isso acontece. Giovanni finalmente irá conhecer a sua avó. Deixando o rapaz muito emocionado. Já que ele não acreditava que fosse conhecer um familiar de seu próprio sangue. Deixando Adelaide muito feliz ao ver que seu neto está vivo. E que agora, os dois poderão ficar juntos depois de tantos anos separados. A partir disso, Adelaide irá contar um pouco da história de sua vida. Falando inclusive sobre Olivia. Dando a Giovanni uma chance de conhecer mais sobre as suas origens. Após esse grande reencontro. Será a vez de Giovanni fazer uma surpresa a sua família. Já que ele irá reunir Adriana, Isis, Jonas e Marlene. Onde vai apresentar a sua avó para todos. Fazendo com que eles fiquem encantados com Adelaide. Que irá se demonstrar uma ótima pessoa para todos eles. Enquanto isso, Lara e Mário estarão à caça de Roberto. Tentando fazer com que o bandido pague por todos os crimes que cometeu. Tudo deve acontecer a partir de Tony. Onde o garoto simplesmente irá conseguir hackear o celular de Roberto. Ele comenta. Meu Deus, não acredito. Mas consegui. Lara responde. O que foi? Você conseguiu achar alguma coisa? Tony revela. Melhor do que isso. Eu consegui hackear o celular do Roberto. Agora vamos conseguir ver todas as informações dele. Deixando Lara e Mário impressionados. Mário então responde. O que você conseguiu encontrar? Tem alguma informação sigilosa sobre o Roberto? Aramis interrompe e fala. Não sei se é uma boa ideia. Estamos cometendo um crime fazendo isso. Temos que tomar cuidado para que o Roberto não descubra. E tente usar isso contra nós. Mário então fala. Só estamos fazendo isso para um bem maior. O Roberto solto na sociedade. É um risco para todo mundo. Lara então diz. Me deixe ver. Vou procurar se existe alguma conversa importante do Átila com o Roberto. Nesse momento. Lara e Mário vão tomar um grande susto. Ele comenta. Meu Deus do céu. Aqui está uma conversa dos dois. Onde eles marcaram de se encontrar. Lara completa dizendo. Isso mesmo. E foi justamente no dia da morte do Átila. Eles se encontraram antes do meu ex-marido ter ido atrás da Thais. O detetive então responde. Então temos aqui a prova de quando Roberto envenenou o Átila. A gente vai conseguir meu amor. Nós vamos prender esse canalha de uma vez por todas. Deixando o casal muito feliz ao ver que conseguiu fortes provas sobre Roberto. E falando no bandido. Ele estará desesperado. Já que ao chegar no escritório. Ele verá que Vilma simplesmente sumiu. Ele comenta. Era só o que me faltava mesmo. Pra onde será que essa mulher foi? Se ela fugiu de mim. Juro que vou atrás dela. Nem tente me entregar Vilma. Porque senão eu acabo com a sua vida de uma vez por todas. Ficando claro que Roberto está morrendo de medo do que sua ex-aliada pode fazer. Já que Vilma realmente não quer mais participar de nenhum crime. Ficando claro que Vilma ainda será bastante importante nessa história contra Roberto. Já em um futuro não tão distante na novela. Após Lara e Mário conseguirem juntar boas provas contra Roberto. O casal conseguirá abrir uma investigação contra o advogado corrupto. Fazendo inclusive. Com que um julgamento aconteça pra definir o futuro de todos. Já que Thais ainda está condenada por supostamente ter tirado a vida do ex-marido de Lara. Ao se encontrarem na frente do tribunal com Mário e Lara. Ele comenta. Vocês realmente conseguiram o que queriam né? Me trazer pra esse lugar desprezível. Lara responde. Você não tem que achar ruim. Só estamos fazendo o que é justo. Você precisa pagar por tudo Roberto. Por todo o mal que fez a nós e a outras pessoas. Petrúcio, que estará contra Roberto vai dizer. Não vamos esquecer que fui preso injustamente por sua causa. Pelo mal que você fez a sua mãe. Sinto muito. Mas dessa vez não vai passar. Deixando Roberto nervoso ao ouvir tudo aquilo. Ele fala. Não ouse repetir essas palavras. Porque foi o senhor quem tirou a vida da minha mãe. Enfim, não vou mais perder tempo com vocês. Em breve todos vão ver quem é inocente de verdade. Saindo de cena logo em seguida. Lara se aproxima de seu amado e diz. Meu Deus, eu estou tão nervosa. Não sei como vamos sair dessa. Claro que temos provas contra o Roberto. Mas esse homem é um corrupto. Ele deve estar mancomunado com o juiz para que a gente seja incriminado. Mário responde. Tenha calma meu amor. A gente trabalhou bastante para chegarmos nesse momento. Confie em mim. Tudo vai ficar bem. Fazendo com que Mário dê apoio a sua amada nesse momento tão difícil. Na cena seguinte, todos irão se reunir para iniciar o julgamento. Onde Lara irá dar o seu depoimento. A partir disso, os outros envolvidos também irão contar as suas versões. Thaís, Mário, Aramis, Tony e Ieda. Farão questão de contar o quão canalha Roberto é. A partir disso, Roberto será acusado também de suborno a juízes. Ele então usará a sua prova contra Ieda. Onde tem uma foto dela ao lado de Calisto. Deixando os mocinhos assustados com o momento. Em seguida, Petrúcio fará questão de contar tudo o que sabe sobre o seu filho. Falando inclusive de ter passado anos preso injustamente pela morte de sua esposa. Onde Roberto acabou matando a sua mãe sem querer. Já que ele entregaria bombons envenenados para o amante dela. Nesse instante, Roberto acabará se dando bem. Já que parte do júri estará ao seu lado. Onde o bandido fez questão de pagar uma boa quantia a eles. Porém, a derrocada de Roberto vai chegar. Já que quase ao fim, será a vez de Vilma chegar ao local. Onde a maior aliada de Roberto fará questão de depor contra o bandido. Deixando Roberto desesperado ao ver que ele se dará mal. E que vai pagar por seus crimes de uma vez por todas. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela. E aí E aí Tchau, tchau.